O que é que ele está a fazer? Está a andar, mas continua a dormir. Acorda, Belle. Quero dizer, para. Bem, as duas coisas. Rocky, espera. Podes assustá-lo se o acordares. Oh, não! O Belle está a levar o osso do gigante. Venham, temos de segui-lo de perto para ele não se magoar. Ele está a ir para o rio. Vocês viram? O gigante fez uma ponte para o Belle. Oh, depressa! Não! Eu pensava que o gigante estava a tentar proteger o Belle. Se calhar ele só quer o osso. Aguenta, Belle! Estamos a caminho! O gigante desisteu do osso para proteger o Belle. Não, eu acho é que ele esteve sempre a proteger o Belle. Uau! Não perca Gigantossauros no Disney Junior. De Gigantossauros no Disney Junior.